Pensa que este sambinha é feito numa nota só Outras notas vão entrar, mas a base é uma só Esta outra é consequência do que acabo de dizer Como eu sou a consequência inevitável de você Quanta gente assiste por aí que fala tanto e não diz nada, quase nada Só me utiliza de toda a escala, no final não sofreu nada, não deu em nada E voltei pra mim a nota, como eu volto pra você Vou contar com a minha nota, como eu gosto de você E quem quer todas as notas, é me faça um lá, sim, só Fica sempre sem nenhuma, fique numa nota só E quem quer todas as notas, é me faça um lá, sim, só E quem quer todas as notas, é me faça um lá, sim, só This is just a little sambar, build upon a single note Other notes are bound to follow, but the rule is still that note Now the new one is the consequence of the one we've just been through As I'm bound to be the unavailable consequence of you There are so many people who can talk and talk and talk and just say nothing Only live nothing I have been so bold and scared I know that the end of come to nothing Only live nothing So I come back to my first note, as I must come back to you I will pour into that one note, all the love I have for you Anyone who wants the whole show, write me past all I see door He will find himself with no show, better play the note you know Thank you Thank you